Fala pessoal, hoje aqui a gente vai aprender a programar em parto usando o nosso editor de texto Atom, tá? E para isso a gente tem que fazer todo esse procedimento do zero, tá? Eu sou o professor Anderson Seixas e eu vou passar todo esse bizu para vocês hoje e eu espero que tudo dê certo no final desse tutorial. Vamos lá? Para que a gente possa instalar o Python e o Atom logo em seguida, a gente tem que vir aqui exatamente onde todo mundo vai, no nosso amigo Google, tá? E como de prática a gente já pesquisa logo sobre o Python. Então, pesquisa ele e vamos ver o que ele vai dar aqui, ó. Ele dá o nosso primeiro link que é o python.org, tá gente? A gente precisa primeiro fazer o download do Python para depois fazer o download do Atom. Ou então a gente pode fazer o download dos dois simultaneamente, ok? Clica aqui em cima desse link. Ele vai nos levar para essa página aqui. Onde eu posso vir aqui embaixo, ó. Talvez se você estiver vendo uma página diferente, não importa. Sempre procure saber onde é que está o link de download. Ele vai estar aqui embaixo, ó. E você clica aqui, ó, nessa versão. 3.6.2. Existem outras versões também do Python, mas o interessante para a gente agora nesse momento é essa daqui, ó. Então, você clica nessa daqui. E procura aqui embaixo, em arquivos, ó, files, o arquivo que é realmente do seu sistema operacional. Se você estiver usando o macOS, você vai baixar esse aqui do instalador no macOS. O Windows, você vai aqui em instalar do Windows, tá? Como eu já fiz o download, porque... Você clica em cima, tá bom, pessoal? Não tem problema nenhum. Como eu já fiz o download, olha aqui, ele vai continuar, vai já iniciar o download dele aqui. Como eu já fiz o download, ele já está aqui, já prontinho para poder ser instalado. Porque para alguns usuários, dependendo da internet que você está usando, ele vai demorar um pouquinho, tá? Depende bastante. Deixa eu fazer um download, a gente já... Deixa ele fazer um download aqui. A gente já vem aqui, abre uma aba nova e digita aqui Atom Editor. Nesse Atom Editor, que é o nosso editor favorito, pelo menos é o meu, a gente vai encontrar esse link aqui, ó. Atom.io. É mais simples que tem de baixar, pessoal. Não tem dificuldade nenhuma. Você clicou em cima do link, procura no Google, você já dá logo de cara com o botão vermelho aqui, ó. Tá? Não precisa ficar com medo, é só o download dele mesmo. É o Windows 64-bit. Eu acredito que ele já é inteligente o suficiente para poder pegar a arquitetura do seu computador. Tá? Então ele vai saber se o seu computador é 32-bits ou 64-bits. Vai variar de arquitetura para arquitetura. Então, o meu aqui é 64, eu venho aqui e clico em fazer download, tá? Ele vai fazer o download aqui. E, enquanto o Python já está baixando também, ele já está também baixando junto com o Python, os dois estão já sendo feitos downloads. Eu já, como eu disse antes, eu já fiz o download deles. Eu venho aqui agora, clico em cima do Python, se você já baixou, tá? Você tem que estar completinho o download já feito aqui. Venho aqui e mostrar na pasta. Mostrando aqui na pasta, a gente já consegue ver aqui onde é que ele está, ó. Tá vendo? Ele já abre a minha janelinha e mostra para mim onde é que ele está aqui, ó. Python 64-bits. Eu venho aqui, clico no botão direito e venho nessa opção aqui, ó. Executar com o administrador. Clicando em cima dela uma vez, a gente tem que vir aqui. Como já está instalado, tá, pessoal? Eu vou mostrar de uma forma diferente, tudo bem? Eu vou aqui em modificar. Vocês vão, lembrando, vocês vão clicar aqui, ó. Instalação personalizada. Vai estar bem aqui no botão, bem aqui embaixo. Não tem diferença, ele vai levar você para esse mesmo menu. Essa opção aqui, ó. Você vai estar vendo essa opção. Preste atenção se realmente tudo vai estar habilitado, tá? É interessante que tudo realmente esteja habilitado, para que você não possa errar nada. Se realmente tudo está habilitado, você vem em Next. Essa opção aqui já é um pouco diferente. Você precisa se atentar nessa parte. Por quê? Essa opção aqui, na primeira vez que você está instalando, vai estar desabilitada. Vai estar assim, ó. ADD Python para Environment Variables. Ou seja, significa que você tem que instalar um pacote de variável de ambiente. Então, marca ela aqui. Não deixa de marcar. Isso aqui é imprescindível, tá? E depois vem para cá, ó. Para essa instalação customizada. Por quê? É interessante que você customiza a instalação para que você ache os pacotes, as pastinhas, os arquivos do Python mais fácil. O que é interessante a gente fazer? Eu fiz assim, ó. Vocês já vão sacar logo de cara. O que eu fiz? Eu vim aqui no meu computador, vim em C e criei uma nova pastinha, simples assim, ó. Criei uma nova pastinha chamada Python, tá? Que é nada mais do que essa daqui, ó. Essa que está aqui, ó. Python. Eu já, como eu já disse, já instalei. Python. E ela vai guardar esses arquivos aqui, tá, gente? Não tem segredo nenhum. Depois que você criou essa pastinha, você volta aqui no nosso instalador, nosso amigo instalador aqui, ó. Né? Nessa janela. Seleciona, vem aqui em browser, seleciona ela e vai vir aqui, ó, direitinho, ó. Você marca o caminho de onde você quer ir. C e Python não tem segredo. É muito mais fácil para você achar do que ela te ficar subdivida em vários diretórios e clica em instalar. Feito isso, ele vai instalar bem tranquilo, sem dificuldade nenhuma. Eu vou cancelar aqui porque eu já fiz a instalação, tá? Vou mostrar para vocês. Mas você pode clicar em instalar. Tranquilo. Clicando em instalação. Sim, vou desistir da instalação aqui. A gente pode partir para o Atom. Pessoal, o Atom não tem segredo nenhum. Olha como é que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Mostrar na pasta, né? Botão direito aqui em cima. Mostrar na pasta. Feito isso, ele vai abrir essa janela. A gente vai fazer o mesmo procedimento. O que é? Botão direito em cima e executar com o administrador. Eu não vou fazer isso de novo porque é um procedimento demorado. Porque o Atom tem bastante pacote, muitas partes para ser instaladas. Eu já instalei ele aqui e ele demora um pouquinho. Talvez para você também ele possa demorar um pouco, tá? Feito isso, ele já vai instalar. É só você aguardar que ele já vai aparecer a tela do Atom, tá? Então é só isso. De novo, repetindo aqui, ó. Vou fechar até essa janela aqui, repetindo. O Atom baixou. Ele está já aqui prontinho para ser instalado. Você clica no botão direito em cima e mostrar na pasta. Feito isso, você vem aqui com o botão direito novamente e clica executar como administrador. Apenas uma vez. Feito isso, ele já vai instalar automaticamente sem nenhum problema. Você não precisa fazer mais nada. Nem clicar mais nada. Inact nada. Ele já vai instalar automaticamente. Depois de instalado, ele já vai para essa janela aqui, ó. Que é essa janela preta aqui, ó. Tá vendo? É interessante a gente fazer o seguinte. Ele vai... Eu vou abrir novamente aqui o Atom. Porque é assim que ele vai abrir para vocês aí, ó. Isso, exatamente. É dessa forma. Se você realmente, quando chegar a fazer a instalação, e se, somente se ele vier para essa parte aqui, você vai clicar aqui, ó. Install Package. Por que, professor, que eu tenho que fazer isso? Para que realmente o nosso Atom possa rodar o Python, é preciso que a gente instale uns pacotes. Por que isso? Vamos lá. A gente já instalou o Python, não é verdade? Então, a gente pode testar ele. De que forma? O Python já está funcionando, mas o Atom com o Python não está funcionando ainda. Então, eu venho aqui em iniciar. Digito executar. E ele vai me dar essa opção aqui, ó. Executar. Eu venho aqui e digito, ó, CMD. Ele vai me jogar para essa página do DOS, tá, pessoal? Jogou para essa página do DOS? Lembra daquela opçãozinha que a gente marcou de variável de ambiente? Essa opção faz com que a gente programe aqui sem nenhuma dificuldade. Apenas escrevendo Python, ó. E ele vai me jogar para um ambiente de programação em Python. Ele é bem simples, bem rústico, tá? Mas ele funciona para muitas coisas. Inclusive, para que a gente possa testar o Python. E ele funciona com operações simples de matemática, ó. Tá vendo? Então, significa que ele está funcionando. Mas o Atom ainda não está funcionando com o Python. Eles não estão interagindo. Para que isso aconteça, você precisa vir aqui, ó. Install Packs. Open Installer. Você vai vir aqui, ó. E procurar Python, né? Nosso amigo Python. Python. E dá um Enter. Espera um pouquinho os pacotes aparecerem aqui do Python, tá? Opa, apareceu aqui. Vamos lá. O que a gente precisa aqui agora? Primeiramente, a gente precisa do seguinte. As prioridades aqui, posteriormente você pode instalar outras coisas, tá? Vai depender muito do que você precisa. A prioridade que a gente precisa. Python Indent. Ele vai estar azulzinho aqui, ó. Eu já instalei, tá? Porque também esses pacotes costumam demorar um pouquinho. Eu já instalei para que a gente não possa esperar tanto aqui. Ele vai estar azulzinho aqui. Igual o Python Tools. Ele vai estar azulzinho. Install. Python Indent. Vai estar azulzinho. Você clica em cima. Eu posso ter a opção de desabilitar e desinstalar também. E o principal que a gente precisa é esse daqui, gente. Atom Python Room. Esse aqui é interessantíssimo. Esse cara que vai fazer a gente programar aqui e executar os nossos arquivos. Em Python, tá? Também instala ele aqui. Instalou os dois? Beleza. Instalou os dois e... Instalados os dois, você já pode fechar tudo aqui, tá? Fecha tudo. Fecha todas as abas. Depois que está instalado. E vamos testar aqui agora. Fecha... Perdão. Fecha só essas abas aqui, ó. E deixa essa aqui. Eu costumo fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês a primeira programação. E vou mostrar para vocês como funciona ele com a indentação e sem indentação, tá? Então, a gente vai aqui na área de trabalho. Eu criei uma partinha chamada programas.py. Eu vou criar outra partinha aqui chamada py, underline programas. Tá? Só para poder diferenciar da que eu criei aqui mesmo. Vou voltar aqui no nosso querido Atom. Vou vir aqui. Deixa isso aqui aberto para quem quiser, tá? Mas depois a gente pode vir aqui com calma. File. New File. E vamos dar um Ctrl S para poder já ir salvando logo de cara. Toda vez que a gente criar um arquivo, a gente já salva logo. Tá? Pelo menos é o primeiro arquivo. Aqui ele já gravou, tomatei a pasta que eu estava. Eu vou voltar uma pasta aqui que era de trabalho. E qual foi a parte com aquele mesmo? py, underline programas. Vou escolher ela. E vou colocar aqui, ó. Test 2.py. Opa. Py. Essa extensão é que vai dizer que eu realmente quero um arquivo de Python. Tá? Então, é imprescindível que você não se esqueça de colocar .py no seu arquivo. E salvar. Vou manter a minha página aqui, né? Se eu der essa mensagem, você mantém a página. Aquele que mantém ela. Olha aqui, ó. Veio para mim a minha pastinha. Teste 2. Esse é o meu arquivo .python. E vamos ver se ele está dando certo. Lembrando aqui, ó. Vou vir aqui nessa guia. Welcome. Open Installer. Aqui em install pacotes, né? Vou vir aqui em Python. De novo, só para a gente poder ver o que está instalado e o que não está. Espera um pouquinho. Opa. Aqui, ó. O meu Python Room. Esse Python Room é o que vai testar realmente, vai executar o meu programa. Então, ele está aqui, ó. Eu vou dar um print aqui, ó. Vou dar um print. Olá, mundo. E ele tem que aparecer isso. Eu vou dar um Ctrl S para salvar, tá, gente? Não se esqueça do Ctrl S. Ele tem que aparecer. Quando eu apertar F5 do meu teclado, ele tem que aparecer essa minha janelinha aqui, ó. Do DOS. Escrito para mim, Olá, mundo. Ou então, escrito para mim o algoritmo. É dessa forma que a gente vai trabalhar com o Atom. Não se esqueça, tá, gente? Toda vez que a gente vai trabalhar com o Atom, vai ser assim, ó. Tá? Por que assim, professor? Existem outros programas também? Existem outras ideias? Existem várias. Só que aqui existem algumas coisinhas que não tem outras. Como essa daqui, ó. Vamos lá. Vou dar um exemplo melhor para vocês. Aqui em Settings. A gente vai vir aqui em Editor. Ó, lembrando aqui, ó. A gente ainda está aqui nessa Install Package, tá vendo? Aí tem essa opçãozinha aqui do lado. Editor. Vamos vir aqui, ó. Show Indent Guide. Ela vai estar desmarcada para vocês. Se você acabou de instalar. Como eu já marquei. Ela já estava marcada. Então, vou vir aqui. Show Indent Guide. E ela vai mostrar a indentação para a gente. E aqui, ó. Tab Lane. A gente vai aqui em Tab Lane. E para vocês vai estar aí dois. Você tem que colocar. Substituir por quatro. Mas isso é obrigatório, professor? Não, não é obrigatório. Quem quiser coloca. Quem não quiser não precisa colocar. Tá? Eu costumo trabalhar com a indentação quatro. Depois disso, é só fechar. E está tudo tranquilo. A gente pode fazer um outro teste aqui se quiser, tá? O outro teste, professor. Vamos lá. Colocar uma variável aqui. Vou dar um número para... Colocar um número dentro dela. Três. Vou colocar outra variável aqui. Colocar um número dentro dela. Dez. E vou colocar um print. Vou fazer uma soma. Vou colocar um print, não. Soma é igual a N1 mais N2. E agora eu vou mostrar. Soma. O que ele tem que dar para mim aqui agora? Resultado N1 mais N2. O que é que é importante? Toda vez que eu apertar Ctrl S, eu salvo. E logo após que eu ter feito isso, eu aperto F5. Ele já tem que me dar essa resposta aqui, ó. Visualizei essa minha janela e fecho. Então, o nosso Atom já está funcionando com Python. Sem nenhum segredo. E já está funcionando com todos os pacotes bonitinhos. Quem quiser instalar mais pacote, fica à vontade. Não tem nenhum problema. Portanto, que você conheça e saiba o que está fazendo. E saiba programar com os pacotes que você está fazendo. Beleza? Funcionando direitinho, pessoal. Até a próxima. E ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri